23 de fevereiro, sejam muito bem-vindos ao seu anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Julana. Hoje nós teremos números 33 ao 34. Vamos lá? Do Egito até Moab. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, que fica a leste de Bel-Zefon. E acamparam perto de Migdó. Saíram de Pi-Airote e passaram perto do mar vermelho e chegaram ao deserto do sul. Pelo meio do mar vermelho e chegaram ao deserto do sul. Caminharam três dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim haviam doze fontes de água e setenta palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Depois de Aluz, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Eucor, eles acamparam nos seguintes lugares. Deserto de Sinai, Kibrote, Atavá, Azerote, Ritima, Rimón Pérez, Líbina, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Mocerote, Benê Jacã, Or, Agidigade, Jatibatar, Abrona, Ezion Géber. O deserto de Zim, isto é, Cádiz. E o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, que morreu ali. No dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito, Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então, o rei cananeiro de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até a planície de Moab, os israelitas acamparam nos seguintes lugares. Salmona, Punon, Alpote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moab, de Bongade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo e planícies de Moab, entre Bete, Jocimote e o Vale das Acácias. No lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Deus manda expulsar os cananeiros. Nas planícies de Moab, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas a seguinte hora. Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Desturam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra, o sorteio, entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior. E aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e entrarão problemas para vocês, na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Capítulo 34 As fronteiras do país O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zim, ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois juntará para o sul, na direção da subida de Acrabim. E passará por Zim, até chegar a Cádiz Barmeia. Em seguida, passará por Azar, Adá, até chegar a Asmão. E de Asmão até o Ribeiro, que faz fronteira com o Egito, e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Opa. E dali até a subida de Amate, e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron, e acabará em Azar, Enã. A fronteira do leste irá desde Azar, Enã, até Cefã. E de Cefã até Rígula, que fica a leste de Aim. Dali, a fronteira descerá pelo leste do Lago da Galileia. E seguirá pelo Rio Jordão, até terminar no Mar Morto. Essas serão as quatro fronteiras do país de vocês. Então, Moisés, deu estas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às nove tribos e meia. Isso porque as duas tribos e meia, isto é, as tribos de Gade de Rubem, e metade das tribos de Manassés, já receberam. Por grupo de famílias, a terra que pertence a elas, no lado leste do Rio Jordão. Na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre vocês. Escolham também o chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes. Tribos e chefes. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã. Entre os israelitas. Uau! Quase chegando ao fim de Deus, hein? Dois capítulos maravilhosos. Tem alguma passagem específica que você gostaria de comentar? De uma, pode começar. Eu tenho aqui que, para mim, é a principal desses dois capítulos. É quando o Senhor, através de Moisés, dá uma ordem para o povo, dizendo que eles, ao possuírem Canaã, eles deveriam expulsar todos os moradores do Padre de São. Todos. E Ele ainda diz assim, ó, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas. E trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Ou seja, Ele sabia que o povo dele não estava apto para conviver com povos pagãos. Ele sabia que se o seu povo convivesse com os cananeus, eles iriam se contaminar. Então, a gente precisa entender que existem coisas que Deus pede para a gente, que são uma forma de Deus nos precaver. Não tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Então, a realidade do que Deus está dizendo aqui para eles é exatamente isso. Eu quero precaver que vocês caiam. Que vocês se percam. Que vocês se percam, adorando aos ídolos dos cananeus. Porque, no fundo, no fundo, sabe o que Deus sabia? Que o coração do povo era volúvel. É, estava vindo aí de uma história, né, desde o começo. E o povo sabia que ele mesmo era volúvel. Tinha dificuldade de ser fiel. É por isso que Ele mandou a Zé se casar com a prostituta. Porque ele sabia que o povo dele vivia se prostituindo com outros deuses. Isso mostrou o sentimento dele. Mostrou o sentimento dele. E aí, o que me chama a atenção na conclusão dessa sentença é E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Ou seja, aí a gente vê no livro de Juízes, que a gente vai chegar lá, né, o povo escravo dos cananeus, o povo sendo perseguido pelos cananeus, o povo debaixo do julgo dos cananeus, o povo sendo roubado pelos cananeus. Por quê? Porque foi exatamente o fato de eles não terem cumprido a ordem que o Senhor lhes deu. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente enxerga como regras. A gente já falou sobre isso em outros dias. É, temos falado bastante. Há falado muito sobre isso. Mas elas só são precauções. Elas só são... Elas são protetivas. Medidas protetivas de Deus. Para o nosso próprio bem, né? Para o nosso próprio bem, meu Deus. Às vezes, olhando assim com os nossos olhos, a gente acha, por exemplo, né, que Deus mandando eles expulsar o povo que estava lá da terra, né? Algumas pessoas pensam, poxa, expulsar o povo que estava lá. Então, a mesma coisa que a gente faz isso com a gente. Poxa, Deus, mas eu vou ter que fazer isso? Eu tenho menos que tirar isso da minha vida? Eu tenho que sair realmente dessa situação? Eu tenho que mudar realmente esse discurso, né? E, na verdade, a gente vê com os olhos. Mas Deus está vendo... Deus está tendo um cuidado com a nossa alma e com o nosso relacionamento com Ele, que vai ainda mais importante. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus vai sempre usar o seu povo como um vara de juízo contra os pananos. Deus falou para Abraão em Gênesis 15 que quando a medida da iniquidade dos cananeiros tivessem chegado ao seu ponto, ao seu limite, que Ele iria mandar o povo para julgar os cananeiros. Então, Deus estava julgando os cananeiros. Era um povo bárbaro. Era um povo violento. Era um povo destemido no sentido de adoração a Deus e os pagãos. Só me diz uma coisa quando Deus diz, E farei com vocês tudo o que eu havia pensado em fazer com eles. Em que sentido? No sentido do cativeiro, no sentido da escravidão, no sentido da morte. Quantas vezes Israel foi invadida? Quantas vezes Jerusalém foi... Judá foi invadida? Quantas vezes a cidade foi destruída? Então, era isso que Deus queria que o povo fizesse com os pagãos. Mas porque eles não tiraram da vida deles aquilo que Deus havia mandado eles tirar, eles sofreram dano. Então, existem muitas coisas que Deus está pedindo na nossa vida para que a gente tire. São amigos, são relacionamentos, Lugares, hábitos, que Deus está mandando a gente, pedindo a gente para tirar, e a gente fica negociando. E isso muitas vezes causa morte. Causa o ciclo que não se quebra nunca. Quando eu falo morte, eu falo a morte da carne, não. Falo a morte espiritual. É a pior de todas. Fico com essa palavra. Fico com essa palavra e nos encontramos então em números 35, para nós finalizarmos esse livro que tem nos ensinado tanto. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.